Flávio Joséfo História dos Hebreus Livro 9 Capítulo 1 O profeta Jeú repreende Josafá, rei de Judá, por ter unido armas com o rei Acabe, de Israel. Ele reconhece a sua falta, e Deus o perdoa. Seu admirável proceder Vitória miraculosa que ele obtém sobre os Moabitas, os Amonitas e os Árabes. Em piedade e morte de Acasias, rei de Israel, como o profeta Elias havia predito, Jorão, seu irmão, sucede-o. Elias desaparece. Jorão, auxiliado por Josafá e pelo rei de Idumeia, obtém uma grande vitória sobre Mesa, rei dos Moabitas. Morte de Josafá, rei de Judá 372 Crônicas 19 Quando Josafá, rei de Judá, após ter unido as suas tropas com as de Acabe, rei de Israel, contra Adade, rei da Síria, como vimos, voltou de Samaria a Jerusalém, o profeta Jeú veio à sua presença e repreendeu-o por ter ajudado o rei tão ímpio. Disse-lhe que Deus estava muito irritado e que ele conservara a vida, tirando-o das mãos dos inimigos, por causa de sua virtude. O religioso príncipe, comovido com grande arrependimento pela sua falta, recorreu a Deus e aplacou-lhe a cólera com orações e sacrifícios. Percorreu então todo o reino, para instruir o povo nos mandamentos de Deus e para exortá-lo a adorar e servir a Deus de todo o coração. Colocou magistrados em todas as cidades e recomendou-lhes muito expressamente que fizessem justiça a todos, sem se deixar corromper, quer pela nobreza, quer pelas riquezas, quer pelo talento de qualquer pessoa, pois deviam lembrar que Deus, que conhece todas as coisas, mesmo as mais ocultas, vê todas as ações dos homens. Depois de regressar a Jerusalém, constituiu também juízes, escolhidos por ele dentre os principais sacerdotes e levitas, e recomendou-lhes, como aos demais, que administrassem com perfeita a justiça. Ordenou que, quando houvessem em outras cidades assuntos importantes e difíceis, que merecessem ser examinados com mais cuidado e precisão que os comuns, eles os deveriam levar a Jerusalém perante os magistrados, porque se deveria crer que a justiça não seria em nenhum outro lugar tão bem distribuída quanto na capital do reino, onde estavam o templo de Deus e o palácio onde os reis habitavam. Nos cargos principais, colocou Amarias, sacerdote, e Zebadias, que era da tribo de Judá 371, 2 Crônicas 20. Nesse entretempo, os Moabitas e os Amonitas, unidos aos árabes, a quem haviam chamado em seu socorro, entraram com um grande exército nas terras de Josafá e acamparam a 300 estádios de Jerusalém, perto do lago Asfaltite, no território de Engedi, muito fértil em bálsamos e em palmeiras. Josafá, surpreendido que tivessem adentrado tanto o seu reino, mandou reunir no templo todo o povo de Jerusalém para rogar a Deus que o ajudasse contra tão poderosos inimigos e os castigasse pelo seu atrevimento. Disse-lhe com humildade que tinha o direito de esperar auxílio, porque ele mesmo dera ao seu povo a posse do país do qual aquelas nações os queriam expulsar, e, quando os seus antepassados construíram e consagraram o templo em honra a ele, eles puseram toda a sua confiança no auxílio dele, sem duvidar que ele lhe seria sempre favorável. O príncipe fez acompanhar essa oração com lágrimas, e o povo em geral, tanto os homens quanto as mulheres, fez o mesmo. Então, o profeta Jaziel adiantou-se e disse em alta voz, dirigindo-se ao rei e àquela grande multidão, que os seus votos haviam sido ouvidos. Deus combateria por eles e lhes daria vitória. Deveriam partir no dia seguinte para enfrentar o inimigo, até uma colina denominada Aziz, isto é, eminência, em hebreu, que está entre Jerusalém e Engedi, pois ali os encontrariam. Não teriam necessidade de se servir das armas, porque seriam apenas espectadores do combate que Deus travaria, ele mesmo, em favor deles. Ante as palavras do profeta, o rei e todo o povo prostraram-se com o rosto em terra, deram graças a Deus e o adoraram. Os levitas, com acompanhamento de música, cantaram hinos em seu louvor. 372 No dia seguinte, ao raiar do dia, o rei Josafá se pôs em campo e, quando chegou ao deserto que está abaixo da cidade de Tekoa, disse às tropas que não havia necessidade de combater, como num dia de luta, pois toda a sua força consistia em sua perfeita confiança no auxílio que Deus prometera por meio de seu profeta. Seria suficiente fazer marchar os sacerdotes com as suas trombetas e os levitas com os seus cantores, para dar graças a Deus pela vitória alcançada e pelo triunfo já obtido sobre os inimigos. Essa ordem tão santa, de tão piedoso rei, foi recebida com respeito por todo o exército e rigorosamente executada. Deus infundiu então tal cegueira no espírito dos amonitas e dos povos que a ele se haviam juntado que eles próprios se tomaram por inimigos e, transportados de furor, mataram-se uns aos outros, com tanta animosidade e raiva que não restou um só com vida de todo aquele imenso número, e o vale onde isso ocorreu ficou juncado de cadáveres, Josafá, transbordando de alegria, deu graças a Deus por aquela vitória tão milagrosa. Pois quem obteve a glória de conquistá-la não havia tomado parte nela nem corrido perigo algum. Ele permitiu depois que os soldados saqueassem o campo dos inimigos e despojassem os mortos. Levaram três dias inteiros para isso, tão grande era o número de mortos e tantas as riquezas. No quarto dia, o povo reuniu-se num vale para cantar louvores a Deus e as maravilhas de seu poder, por isso deu-se àquele lugar o nome de Vale dos Louvores, que conserva ainda hoje. Esse piedoso e glorioso príncipe, após regressar com o seu exército para Jerusalém, passou vários dias fazendo sacrifícios e festas públicas, em regozijo e ação de graças pelo favor que ele e todo o seu povo haviam recebido de Deus, tendo ele mesmo combatido no lugar deles e destruído os inimigos com o efeito prodigioso de seu soberano poder. A fama dessa vitória sobrenatural espalhou-se entre as demais nações. E não puderam elas duvidar de que esse grande soberano fosse particularmente querido de Deus. Conceberam um tão alto conceito de sua justiça e honestidade que a conservaram durante todo o resto de seu reinado? 373 Como ele era amigo de Acasias, rei de Israel, filho de Acabe, equiparam juntos uma grande frota para navegar ao ponto e a trácia, mas esses navios naufragaram, porque não eram grandes o suficiente para ser dirigidos, e assim eles abandonaram o projeto. 374 2 Reis 1 Vamos agora falar de Acasias. Ele sempre morou em Samaria e foi tão mal quanto o seu pai e o seu avô. Foi grande imitador de impiedade de Jeroboão, que por primeiro levou o povo a se afastar da adoração ao verdadeiro Deus. No segundo ano do reinado desse rei jovem e mal, os moabitas recusaram-se a pagar-lhe o tributo que deviam a Acabe, seu pai. Um dia, ao descer uma galeria do palácio, ele caiu e, tendo se ferido muito, mandou consultar o oráculo de Miodi, Deus de Ecron, para saber se ele ficaria curado daquele ferimento. Deus ordenou ao profeta Elias que fosse a presença dos enviados do rei e perguntar-lhe se o povo de Israel não tinha Deus, pois o rei os estava mandando consultar um Deus estrangeiro. Depois que Elias desempenhou a sua incumbência, ordenou-lhes que fossem dizer ao seu senhor que ele morreria daquele ferimento, e eles voltaram ao seu país. Acasias, assustado por vê-los voltar tão depressa, perguntou-lhes o motivo, e eles responderam que haviam encontrado um homem, o qual os impedira de ir além e ordenar a que lhe dissessem, da parte de Deus, que aquela doença iria agravar-se gradualmente. O rei perguntou como era o homem, e eles relataram que era todo coberto de pelos e trazia as vestes presas por um cinto de couro. Acasias percebeu então que se tratava de Elias, e enviou um oficial com cinquenta soldados para prendê-lo. O oficial achou-o sentado no alto de um monte e ordenou-lhe que o seguisse, para ir falar com o rei. E, se ele não o fizesse espontaneamente, levá-lo-ia à força. Elias respondeu que lhe mostraria com fatos que era um verdadeiro profeta. Dizendo essas palavras, rogou a Deus que fizesse descer fogo do céu para castigar aquele oficial e todos os seus soldados. Imediatamente apareceu no céu um turbilhão de chamas, que os reduziu a cinzas. A notícia foi levada ao rei, e ele enviou outro oficial, com igual número de soldados, que ameaçou do mesmo modo levar à força o profeta, se ele não quisesse ir de boa vontade. Elias renovou a sua oração, e fogo do céu devorou também aquele oficial e todos os seus soldados, tal como suceder aos anteriores. O rei enviou então um terceiro oficial e mais cinquenta soldados. Como esse era mais sensato, ele aproximou-se do profeta, saudou-o cortesmente e disse-lhe, Não ignorais sem dúvida que é contra o meu desejo e somente para obedecer a ordem do rei que vos venho falar, como os precedentes. Elias, comovido pelas maneiras respeitosas do oficial, seguiu. Quando chegou junto do rei, Deus inspirou-lhe o que devia dizer, e ele assim falou ao soberano. O senhor diz. Como não me quisestes reconhecer por vosso Deus e não me julgastes capaz de predizer o que vos aconteceria de mal, mas mandastes consultar o Deus de Ecron, declaro-vos que morrereis? 375 Pouco tempo depois, essa profecia realizou-se. Como Atasias não tinha filho, Jorão, seu irmão, sucedeu-o no trono. Imitou igualmente o seu pai em piedade e abandonou, como ele, o Deus de seus antepassados, para adorar os deuses estrangeiros. Fora isso, ele era muito hábil. Foi sob o seu reinado que Elias desapareceu, sem que jamais se tenha podido saber o que aconteceu a ele. Ele deixou, como já disse, Eliseu, seu discípulo. E bem podemos ver nas sagradas escrituras que Elias e Enoque, o qual viveu antes do dilúvio, desapareceram do meio dos homens, mas nunca se soube que tenham morrido. 376 2 Reis 3 Jorão, depois de ocupar o trono de Israel, resolveu fazer guerra à mesa, rei dos Moabitas, porque este se recusava a pagar-lhe o tributo de 200 mil carneiros com sua lã, que pagava ao rei Acabe, seu pai. Mandou então pedir ao rei Josafá que o ajudasse, tal como fizera Acabe, seu pai. Josafá respondeu que não somente o ajudaria, mas levaria com ele o rei de Idumeia, que era seu dependente. Jorão ficou muito grato por essa resposta e foi a Jerusalém agradecer-lhe. Josafá recebeu com grande magnificência esse príncipe e o rei de Idumeia, e eles resolveram entrar no país inimigo pelos desertos de Idumeia, que era o lado pelo qual os Moabitas menos esperavam ser atacados. Os três reis partiram juntos em seguida e, depois de haver marchado durante sete dias e de ter perdido o rumo, por falta de bons guias, encontraram-se em tão grande penúria e com tanta sede que os cavalos morriam por falta de água. Como Jorão era de natureza impaciente, ele perguntava a Deus, murmurando contra ele, que mal haviam feito para entregar assim três reis nas mãos dos inimigos, sem combate. Josafá, que, ao contrário, era um príncipe muito religioso, consolava-o, e indagou se não havia no exército algum profeta de Deus a quem pudessem consultar a respeito do que fazer em tal contingência. Um dos servidores de Jorão declarou ter visto Eliseu, filho de Safate, que era discípulo de Elias. Logo os três reis, por conselho de Josafá, foram procurá-lo em sua cabana, que ficava fora do acampamento, e pediram-lhe, particularmente Jorão, que lhes revelasse o resultado daquela guerra. Ele respondeu ao príncipe que o deixasse descansar e fosse consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, que também eram verdadeiros. Jorão insistiu e rogou-lhe que falasse, pois estava em jogo a vida de todos. Eliseu tomou então a Deus por testemunha e afirmou com juramento que só lhe responderia em consideração a Josafá, que era um príncipe justo e temente a Deus. Disse em seguida que fizessem vir o músico com instrumentos. Quando ele começou a tocar, o profeta, cheio do Espírito de Deus, disse aos três reis que mandassem fazer uns regos na torrente, e eles veriam que, embora o ar permanecesse imóvel, sem vento algum, e sem que caísse do céu uma gota de água, os regos ficariam cheios e forneceriam a eles e a todo o exército água para matar a sede. Disse mais o profeta, e esse não será o único favor que recebereis de Deus, pois com o auxílio dele vencereis os vossos inimigos, tomareis as mais belas e as mais fortes de suas cidades e devastareis o seu país. Assim falou-lhes o profeta, e no dia seguinte, antes do nascer do sol, viu-se a torrente completamente cheia de água, proveniente de Idumeia, distante três dias de caminho, onde Deus fizera cair chuva, e todo aquele grande exército teve água em abundância para beber. O rei dos Moabitas, ao saber que os três reis marchavam contra ele pelo deserto, reuniu todas as suas forças para enfrentá-los nas fronteiras de seu território, a fim de barrar-lhes a entrada. Mas quando ele chegou perto da torrente, o reverbero dos raios de sol na água fizeram-nas parecer vermelhas, e todos as tomaram por sangue, imaginando que o desespero causado pela sede fizeram os inimigos matarem-se reciprocamente. Com essa falsa convicção, os Moabitas pediram permissão ao seu rei para saquear o acampamento e, tendo-a obtido, partiram precipitada e desordenadamente, como quem tem certeza de encontrar presa fácil. Mas logo se viram rodeados de todos os lados pelos inimigos, que mataram parte deles e puseram o resto em fuga. Os três reis entraram no país, tomaram o que quiseram, destruíram várias cidades, espalharam o cascalho da torrente sobre as terras mais férteis, cortaram as melhores árvores e entupiram as fontes. Destruíram tudo e sitiaram o próprio rei, que procurava pôr-se a salvo. Vendo-se em perigo, o soberano tudo fizera para escapar. Saiu da cidade com setecentos homens escolhidos e tentou atravessar o campo inimigo do lado que ele julgava menos defendido. Mas isso não lhe foi possível, e ele teve de voltar. O desespero então levou-o a fazer o que não se pode descrever sem horror. Ele tomou o príncipe, seu filho mais velho e sucessor, e sacrificou-o sobre as muralhas da cidade, à vista dos sitiantes. Tão terrível espetáculo como vê os três reis, enchendo-os de tanta compaixão que, levados por um sentimento de humanidade, levantaram o cerco, e cada qual voltou para o seu país. Josafá viveu muito pouco depois disso. Morreu em Jerusalém, na idade de sessenta anos, dos quais reinara apenas vinte e cinco. Enterraram-no com a magnificência que merecia tão notável soberano e tão grande imitador das virtudes de Davi. Capítulo 2 Jerão, filho de Josafá, sucede-o. Olhe-o multiplicado milagrosamente por Eliseu em favor da viúva de Obadias. Hadade, rei da Síria, manda tropas para prendê-lo, mas Deus os fere com cegueira, e Eliseu os conduz à Samaria. Hadade e Setiaforão, rei de Israel. Assédio levantado milagrosamente, segundo a predição de Eliseu. Hadade é estrangulado por Azael, que usurpa o reino da Síria e de Damasco. Horrível impiedade e idolatria de Jerão, rei de Judá. Estranho castigo com que Deus o ameaça. 377-2 Crônicas 21 Josafá, rei de Judá, deixou vários filhos. Jerão, que era o mais velho, sucedeu-o no trono, como ele havia ordenado. A mulher de Jerão, como vimos, era irmã de Jerão, rei de Israel, filho de Acabe, que, ao regressar da guerra contra os Moabitas, levará Eliseu com ele para Samaria. Os feitos desse profeta são tão memoráveis que julguei dever relatá-los aqui, segundo o que está escrito nos livros santos. 378-2 Reis 4 A viúva de Abadias, mordomo do rei Acabe, veio dizer ao profeta que, não tendo meios de restituir o dinheiro que seu marido havia emprestado para alimentar os cem profetas que, como Eliseu devia saber. Ele salvara da perseguição de Jezabel, os credores queriam tomá-la como escrava e também aos seus filhos. E, por causa dessa dificuldade em que se encontrava, recorria a ele, para rogar que tivesse piedade dela. Eliseu perguntou-lhe se ela possuía alguma coisa. A mulher respondeu que só lhe restava um pouco de óleo. O profeta então mandou-lhe que tomasse emprestado dos vizinhos algumas vasilhas vazias, fechasse a porta do quarto e enchesse os vasos com óleo, com a firme confiança de que Deus os encheria todos. Ela fez o que ele ordenou, e a promessa do profeta realizou-se. Ela foi logo contar-lhe o resultado. Ele disse-lhe então que vendesse o óleo. Uma parte do dinheiro serviria para pagar as dívidas, e o resto deveria ser guardado para sustentar os filhos. Assim, ele satisfez a pobre mulher e livrou-a da perseguição dos credores. 379-2 Reis 6 Eis um outro grande feito do profeta. Adade, rei da Zíria, pôs homens de emboscada para matar Jurão, rei de Israel, quando este fosse a caça, mas Eliseu foi avisá-lo e impediu assim que ele fosse morto. Adade ficou encolherizado por ver frustrada a sua esperança, tanto que ameaçou matar todos os que havia encarregado daquela missão, pois, tendo falado somente a eles, alguém devia tê-lo traído e avisado o inimigo. Um deles então protestou, dizendo que eram todos inocentes daquele crime que o rei deveria entender-se com Eliseu, a quem nenhum de seus intentos era segredo, os quais o profeta referia Jurão. Adade aceitou essas razões e ordenou que procurassem saber em que cidade estava o profeta. Adade soube que ele estava em Dota e para lá enviou um grande número de soldados, a fim de prendê-lo. Penetraram na cidade à noite, para que ele não pudesse escapar, porém o criado de Eliseu o soube bem cedo, todo trêmulo, correu a contar ao profeta. Este, que confiava no socorro do alto, disse-lhe que nada temesse e rogou a Deus que o tranquilizasse, fazendo-lhe conhecer a grandeza de seu poder infinito. Deus o ouviu e permitiu que o servo contemplasse uma grande multidão de cavaleiros e carros armados, prontos para defender o profeta. Eliseu rogou a Deus também que cegasse de tal modo os sírios que eles nada pudessem ver. Deus consentiu, e o profeta meteu-se no meio deles, perguntando-o a quem procuravam. Responderam que procuravam Eliseu, o profeta. Ele disse-lhes, se quiser de seguir-me, levar-vos-ei até a cidade onde ele está. E, como Deus não somente lhes tirara a vista, mas obscurecera-lhes também o espírito, eles o seguiram. Eliseu levou-os a Samaria. O rei Jorão, por seu conselho, rodeou-os com todas as suas tropas e fechou as portas da cidade. Então o profeta rogou a Deus que lhes tirasse a cegueira, e assim se fez. Não se pode descrever a surpresa e o terror daqueles homens ao se acharem no meio dos inimigos. Jorão perguntou ao homem de Deus se queria que os matasse, a flechadas, e ele respondeu que o proibia terminantemente, porque não era justo matar prisioneiros que não haviam sido vencidos na guerra e que nenhum mal tinham feito ao país, mas que Deus os entregara nas mãos do rei por um milagre. Ele devia, ao contrário, tratá-los bem e enviá-los de volta ao seu rei. Jorão seguiu o conselho, e Haddad concebeu tal admiração pelo homem de Deus e pelas graças com que ele favorecia o seu profeta que enquanto Eliseu viveu não usou mais de ardil algum contra o rei de Israel, determinando combatê-lo somente em luta aberta. Dessa forma, entrou em Israel com um grande exército. Jorão, não se julgando capaz de lhe resistir, encerrou-se em Samaria, confiando em suas fortificações. Haddad, julgando que não podia tomar a cidade à força, resolveu cortar-lhe os víveres e assim começou o cerco. A falta de todas as coisas necessárias à vida foi logo tão grande que a cabeça de um asno era vendida por 80 peças de prata, e um cestário de estrume de pomba, de que se serviam em lugar de sal, custava 5. Tal miséria fez Jorão temer que alguém, levado pelo desespero, fizesse os inimigos entrar na cidade e por isso inspecionava pessoalmente todos os guardas. Numa dessas rondas, uma mulher veio lançar-se aos seus pés, rogando-lhe que tivesse piedade dela. Ele julgou que ela desejava alguma coisa para comer e rudimente respondeu que ele não tinha nem eira nem lugar de onde lhe pudesse tirar alimento. A mulher retrocou que não era isso o que estava pedindo, mas apenas que fosse juiz de uma questão entre ela e uma de suas vizinhas. O rei, então, pediu-lhe que expusesse a sua dúvida. A mulher contou que ela e a vizinha estavam morrendo de fome, tendo cada uma um filho, entraram em acordo para comê-los, pois não viam outro modo de salvar a própria vida. Ela matara o seu, e ambas o haviam comido, mas agora a outra mulher, contrariando o ajuste, não queria matar o dela e até o havia escondido. Essas palavras comoveram tanto o soberano que ele rasgou as próprias vestes e começou a gritar. Cheio de cólera contra Eliseu, determinou matá-lo, porque, podendo o profeta obter de Deus, com as suas orações, o livramento de tantos males, se negava a pedi-lo. Assim, ordenou que fossem imediatamente cortar-lhe a cabeça, e os soldados partiram para executar a ordem. O profeta, que estava descansando em sua casa, ciente da ordem por uma revelação de Deus, disse aos seus discípulos, O rei, sendo filho de um homicida, mandou os seus homens para me cortar a cabeça. Ficai perto da porta, porém, para mantê-la fechada a esses assassinos, quando vir diz que se aproximam, pois o rei se arrependerá de ter dado essa ordem e virá a aquele mesmo, em seguida. Fizeram o que ele havia determinado, e Jorão, arrependido de ter dado a ordem e com receio de que a executassem, veio apressadamente para impedi-los e lamentou o pouco interesse do profeta pelos seus sofrimentos e pela infelicidade do povo, pois não se dignava pedir a Deus que os livrasse de tantos males. 2 Reis 7 Então Eliseu prometeu que, no dia seguinte, à mesma hora, ele teria tal abundância de víveres em Samaria que a medida de farinha de trigo seria vendida a um cidu no mercado, e duas medidas de cevada não custariam mais. Como o príncipe não podia duvidar das predições do profeta, após haver constatado tantas vezes a sua veracidade, a esperança de um feliz futuro deu-lhe tal alegria que o fez esquecer a infelicidade presente. Os que o acompanhavam não ficaram menos alegres, exceto um dos oficiais, que comandava o terço das tropas e em quem o rei tinha plena confiança. Ele disse a Eliseu, O profeta, o que prometeis ao rei não é possível, ainda que Deus faça chover do céu farinha e cevada. Respondeu Eliseu, Não duvideis, porque o vereis com os vossos próprios olhos. Mas somente o vereis, não participareis dessa felicidade. E aconteceu como ele predisse. Havia entre os samaritanos o costume segundo o qual os leprosos não podiam ficar nas cidades. Por esse motivo, quatro homens de Samaria, vítimas dessa doença, residiam fora dos muros. Como não tinham absolutamente nada para comer e nada podiam esperar da cidade, por causa da extrema carestia que estava reduzida, e como sabiam que não deixariam de morrer de fome, quer fossem pedir esmola, quer ficassem em casa, julgaram melhor entregar-se aos inimigos. Porque se estes tivessem compaixão deles, lhes salvariam a vida, e se os matassem, seria uma morte muito mais suave que a outra, que lhes era inevitável. Depois de tomar essa resolução, partiram para o acampamento dos sírios. No entanto, Deus tinha feito aquele povo ouvir durante a noite um rumor semelhante ao de cavalos e de carros, como se um grande exército os viesse atacar. Isso causou-lhes tal espanto que eles abandonaram as suas tendas e disseram a Haddad, seu rei, que o rei do Egito e os reis das ilhas tinham vindo em auxílio de Jurão, e já se ouvia o retinir de suas armas. Como Haddad havia também escutado o ruído, facilmente prestou fé às palavras deles, sem que ele ou o seu soubessem o que fazer. Então fugiram, com tanta precipitação e em tal desordem que nada levaram de seus bens e das riquezas de que o acampamento estava cheio. Os leprosos entraram no campo inimigo e lá encontraram em abundância toda espécie de bens, sem ouvir o menor ruído. Avançaram ainda mais e entraram numa tenda, onde, não encontrando ninguém, beberam e comeram o quanto quiseram. Apoderaram-se de vestes, de dinheiro e de grande quantidade de ouro e prata, que enterraram num campo fora do acampamento. Passaram a outra tenda e ainda duas outras, onde fizeram o mesmo, sem encontrar ninguém. Então não tiveram mais dúvidas de que os inimigos haviam fugido e lastimaram não terem levado ainda aquela notícia ao rei e aos seus concidadãos. Por isso se apressaram e foram gritar às sentinelas que os inimigos se haviam retirado. As sentinelas avisaram o corpo da guarda mais próximo da pessoa do rei, que ao tomar ciência do fato reuniu em conselho os seus chefes e servidores particulares e disse-lhes que aquela retirada do Sirius era suspeita. Tinha motivo para temer que Haddad, ansioso por tomar a cidade pela fome, tivesse fingido retirar-se, a fim de que os sitiados fossem saquear o acampamento. Assim, ele voltaria de repente, cercá-los-ia de todas as partes, matando-os facilmente, e tomaria a cidade sem resistência alguma. Seu parecer era de que não se incomodassem com o que acontecer e continuassem com o antes. Um dos presentes a esse conselho, que estava entre os mais sensatos, acrescentou, depois de elogiar tal parecer, que julgava muito apropriado enviar dois cavaleiros para observar o que se passava no campo até o Jordão. Se fossem apanhados pelos inimigos, os outros saberiam conservar-se prudentemente em guarda, para não cair no mesmo perigo. E, se eles fossem mortos, estariam apenas antecipando um pouco a própria morte, pois não tinham como conter a carestia. O rei aprovou a proposta e ordenou imediatamente aos cavaleiros que fossem observar o campo inimigo. Eles voltaram dizendo que não haviam encontrado uma pessoa sequer no acampamento e tinham visto o caminho inteiramente coberto de armas e de grãos, que eles haviam lançado fora para fugir mais depressa. Então Jorão permitiu aos seus que fossem saquear o campo dos sírios. Recolheram uma enorme riqueza de despojos, pois, além de grande quantidade de ouro, prata, cavalos e gado, encontraram tanto trigo e cevada que parecia um sonho. Assim esqueceram logo os males passados, e houve abundância, tal como Eliseu havia predito. Duas medidas de cevada se vendiam por um sido, e a medida de farinha, pelo mesmo preço. Essa medida continha o módulo e meio, da Itália. O único que não teve parte em tão feliz mudança foi o oficial que acompanhava do rei quando este fora falar com Eliseu. O príncipe ordenara-lhe que ficasse à porta da cidade, para impedir que as pessoas, na pressa de sair, matassem umas às outras. E ele foi sufocado, vindo a morrer, como o profeta havia predito. 380-2 Reis 8 Haddad retirou-se para Damasco e lá soube do terror que invadira o seu exército sem que aparecesse qualquer inimigo, mas sabia também que aquele pavor fora enviado por Deus. Sentiu muito desgosto ao constatar que ele lhe era tão contrário, e ficou gravemente enfermo. Avisaram-no então de que Eliseu vinha a Damasco, e ele ordenou ao mais fiel de seus servos, de nome Azael, que fosse encontrá-lo com presentes e perguntasse se ele sararia. Azael mandou carregar quarenta camelos com os mais saborosos frutos do país e com objetos preciosos e, depois de saudar o profeta, apresentou-lhe as dádivas do rei, perguntando em seu nome se devia esperar a cura. O profeta respondeu que Haddad morreria, mas proibiu Azael de dar-lhe a notícia. Essas palavras deixaram Azael muito aflito, Eliseu, por seu lado, derramou lágrimas à vista dos males que se seguiriam ao seu povo após a morte de Haddad. Azael rogou a Eliseu que lhe dissesse o motivo daquele penar, e o profeta respondeu, Choro por causa dos males que farei sofrer os israelitas. Pois fareis morrer os seus melhores homens, reduzireis as cinzas às suas praças fortes, esmagareis os seus filhos com pedras e não poupareis nem mesmo as grávidas. Azael, assustado com essas palavras, perguntou-lhe como aquilo poderia acontecer e que probabilidade havia de ele conquistar tão grande poder. Então o profeta declarou que Deus havia revelado que ele reinaria sobre a Síria. Azael contou a Haddad que este devia esperar a saúde, no dia seguinte, asfixiou-o com um pedaço de linho molhado e apoderou-se do reino. Ele tinha, ademais, muitos méritos e conquistou de tal modo o afeto dos sírios e dos habitantes de Damasco que eles o têm ainda hoje, tal como Haddad, no número de suas divindades e prestam-lhe contínua honra, por causa dos benefícios que receberam de ambos, dos soberbos templos que eles construíram e de tantos embelezamentos de que a cidade de Damasco lhes é devedora. Enaltecem também a antiguidade de sua descendência, pois ainda vivem, mil e cem anos depois. Jorão, rei de Israel, informado da morte de Haddad, julgou que nada mais tinha a temer e que passaria tranquilo o resto de seu reinado. 381 Voltemos a Jorão, rei de Judá. Não havia ele subido ao trono, e seu mau governo logo se revelou, pelo assassinato dos próprios irmãos e dos homens mais ilustres do reino, aos quais Josafá, seu pai, dedicara grandíssima estima. Ele não se contentou em imitar aqueles reis de Israel que primeiro violaram as leis de nossos antepassados e mostraram a sua impiedade para com Deus, mas o sobrepujou a todos em muitas espécies de crimes e aprendeu de Atalia, sua mulher, filha de Acabe, a prestar aos deuses estrangeiros sacrílegas adorações. Assim, dia a dia, ele cada vez mais irritava Deus, por causa de sua impiedade e pela profanação das coisas mais santas de nossa religião. Deus, no entanto, não o quis exterminar, por causa da promessa que fizera a Davi. Os idumeus, todavia, que antes lhe eram submissos, sacudiram o jugo, começando por matar o seu próprio rei, que sempre fora fiel a Josafá, e colocando outro em seu lugar. Gerão, para vingar-se, entrou à noite naquele país com muitos carros e soldados de cavalaria e destruiu algumas cidades e aldeias da fronteira, sem ousar contudo ir além. Mas essa expedição, em vez de torná-lo temível àqueles povos, levou ainda outros a se revoltar contra ele, e os que habitam o país de Líbina não o quiseram mais reconhecer como soberano. A loucura e o furor desse rei chegou a tal excesso que ele obrigou os súditos a adorar falsos deuses nos lugares mais elevados dos montes. Certo dia, estando ele muito agitado, trouxeram-lhe uma carta de Eliseu, na qual o profeta o ameaçava com uma terrível vingança da parte de Deus, pois, em vez de observar as suas leis, como os seus predecessores, ele preferirá imitar os erros abomináveis dos reis de Israel, obrigando a tribo de Judá e os habitantes de Jerusalém, tal como Acabe fizer aos israelitas, abandonar o culto ao verdadeiro Deus para adorar ídolos. E, a tudo isso acrescentar ainda o assassinato dos próprios irmãos e de tantos homens de bem. Por isso receberia o merecido castigo? O seu povo cairia sob a espada dos inimigos, e os cruéis vencedores não poupariam nem as esposas nem os filhos dele. Ele veria com os próprios olhos saírem-lhe as entranhas de seus corpos e então iria se arrepender, porém seria tarde demais, e o seu arrependimento não o impediria de morrer em meio a muitas dores. Capítulo 3 Morte horrível de Jorão, rei de Judá. Acasias, seu filho, sucede-o. 382 Algum tempo depois, os árabes que estão perto da Etiópia, auxiliados por um grande número de outros bárbaros, entraram no reino de Jorão. Saquearam-no totalmente e mataram todas as suas mulheres e filhos, com exceção de um, chamado Acasias. Jorão, segundo a predição com que o profeta o havia ameaçado, contraiu uma horrível doença e morreu depois de haver sofrido o que não se pode descrever. O povo, em vez de lastimá-lo, sentiu tal aversão por sua memória que, julgando indigno de receber qualquer honra, não quis que ele fosse enterrado no sepulcro de seus antepassados. E Deus assim permitiu, segundo a minha opinião, para mostrar o horror que ele nutria pela impiedade desse soberano. Jorão reinou 48 anos, e Acasias, seu filho, sucedeu. Capítulo 4 Jorão, rei de Israel, se tia Ramote. É ferido e retira-se a Gesrei para se medicar, deixando Jeú no comando do exército para continuar o cerco. O profeta Eliseu consagra Jeú, rei de Israel, com ordem de Deus para ele exterminar toda a família de Acabe. Jeú dirige-se a Gesriel, onde está Jorão, rei de Israel. Acasias, rei de Judá, seu sobrinho, visita Jorão. 383 Jorão, rei de Israel, acreditando poder reconquistar a cidade de Ramote e Gileade, se tioou-a, depois da morte do rei da Síria, com grande exército, sendo ferido nesse cerco por uma flecha tirada por um sírio. Como o ferimento não era mortal, ele retirou-se para a cidade de Gesriel, a fim de tratar a ferida, deixando o cerco a cargo de Jeú, filho de Josafá, que comandava suas tropas. Esse general tomou a cidade num assalto, e Jorão resolveu continuar a guerra aos sírios logo que se tivesse curado do ferimento. Nesse mesmo tempo, o profeta Eliseu ordenou a um de seus discípulos que tomasse o óleo santo e fosse Ramote consagrar Jeú o rei de Israel e declarar-lhe que o fazia por ordem de Deus. Feito isso, o discípulo deveria se retirar em seguida, como quem está fugindo, a fim de que ninguém fosse tido como suspeito de complicidade naquele ato. O discípulo encontrou Jeú assentado entre os seus oficiais, conforme dissera o profeta, e pediu para falar-lhe em particular. Jeú levantou-se e levou-o ao seu aposento. Ali o profeta derramou-lhe o óleo santo sobre a cabeça e disse-lhe, Deus vos consagra rei de Israel, para vingar o crime cometido por Jezabel, quando, contra toda espécie de justiça, derramou o sangue dos profetas. Ele vos ordena que extermineis completamente a descendência de Acabe, bem como a de Jeroboão, a de Nabate, seu filho, e a de Baasa, por causa de sua impiedade. Terminando de falar essas palavras, o profeta retirou-se do quarto apressadamente. Jeú voltou para junto daqueles que a havia deixado. Perguntando-lhes o que viera fazer aquele homem, que parecia ter perdido o juízo, ele respondeu. Tem desrazão em falar assim, pois ele falou-me como um louco. A curiosidade de saber o que o homem disser os fez insistir em que Jeú contasse o que se passara, e ele disse. Revelou-me ele que a vontade de Deus é fazer-me rei. A essas palavras, eles puseram os seus mantos em terra, uns sobre os outros, para que Jeú se sentasse sobre eles, como em um trono, e o proclamaram rei ao som de trombetas. O novo soberano marchou em seguida com todo o exército para Jezriel, onde, como dissemos, o rei estava fazendo curar o seu ferimento. Acasias, rei de Judá, filho de sua irmã, tinha vindo visitá-lo. Jeú, para surpreender Jorão e não falhar em sua empresa, pediu a todos os soldados que, se quisessem dar uma prova de que o haviam escolhido de boa mente para rei, impedissem que Jorão soubesse de sua chegada. Capítulo 5 Jeú mata Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, 384 O exército de Jeú obedeceu com alegria essa ordem e ocupou de tal modo as estradas que iam a Jezriel que era impossível avisar o rei de sua chegada. Jeú, sobre o seu carro, acompanhado pelo melhor de sua cavalaria, marchou para a cidade. Quando já estava perto, a sentinela avisou que via aproximar-se um grupo de cavaleiros. O rei ordenou a um dos seus que fosse verificar quem eram. O cavaleiro foi a Jeú e disse-lhe que o rei o mandava para saber como iam as coisas no exército. Jeú respondeu-lhe que não se devia impressionar e que o seguisse, a sentinela, vendo que o cavaleiro, em vez de voltar, tinha se reunido ao grosso dos cavaleiros, foi avisar Jorão, que mandou o segundo, ao qual Jeú também reteve. A sentinela avisou Jorão novamente, e então ele subiu ao carro, acompanhado por Acasias, rei de Judá, para ver ele mesmo que se passava. Jeú marchava vagarosamente. Jorão alcançou-lhe no campo de Nabote e perguntou-lhe se tudo ia bem no exército, Jeú, em vez de responder, perguntou-lhe como se podia vongloriar de ter por mãe uma feiticeira e uma mulher sem honra. Essas palavras fizeram Jorão ver claramente que Jeú havia tramado a sua ruína, e ele disse ao rei Acasias. Fomos traídos. Ao mesmo tempo, girou o carro, para voltar à cidade, mas Jeú o deteve com uma flechada, que lhe atravessou o coração e o fez cair morto fora do carro. E, lembrando-se de ter ouvido o profeta Elias dizer ao rei Acabe, pai de Jorão, que ele e toda a sua geração morreriam no mesmo lugar em que injustamente se insurgira contra Nabote, ordenou Abdicar, general de um terceiro grupo de suas tropas, que lançasse o corpo de Jorão às terras de Nabote, e assim a profecia realizou-se. Temendo receber o mesmo tratamento que Jorão, o rei Acasias desviou o seu carro para tomar outro caminho. Jeú o perseguiu até uma pequena colina, onde lhe desferiu também uma flechada, que o feriu. Acasias desceu do carro, montou-o num cavalo e fugiu a todo o galope até a cidade de Megido, onde morreu em consequência do ferimento. Levaram o seu corpo a Jerusalém, onde ele foi enterrado, após haver reinado somente um ano e mostrado que era muito pior que seu pai. Capítulo 6 Jeú, rei de Israel, faz morrer Jezabel, os setenta filhos de Acabe, todos os parentes desse soberano, quarenta e dois parentes de Acasias, rei de Judá, e em geral todos os sacerdotes de Baal, o falso deus dos Tírios, ao qual Acabe mandara construir o templo. 385 Quando Jeú fez a sua entrada em Jezriel, a rainha Jezabel veio a uma janela, para vê-lo chegar. Estava adornada e bem vestida e disse ao vê-lo aproximar-se, Eis o fiel servidor, que assassinou o seu senhor, a essas palavras, Jeú ergueu os olhos, perguntou quem ela era e mandou que dissesse. Ela não quis fazê-lo, e ele então ordenou aos eunucos que estavam com ela que atirassem para baixo. Os homens obedeceram, e a miserável princesa, caindo, espatifou-se de tal modo sobre as pedras do calçamento que elas ficaram manchadas com o seu sangue. Ela morreu depois, sob as patas dos cavalos que lhe passaram por cima. Jeú ordenou que ela fosse sepultada com a honra devida à grandeza de seu nascimento, sendo de família real, mas apenas foram encontradas as extremidades de seu corpo, pois os cães haviam comido o resto. Isso fez o novo rei lembrar a profecia de Elias, o qual predissera que ela morreria daquele modo, em Jezriel. 3, 8-6 Acabe deixara setenta filhos, e estavam todos em Samaria. Geu, para experimentar a disposição dos samaritanos para com ele, escreveu aos preceptores dos jovens príncipes e aos principais magistrados da cidade, dizendo que escolhessem para rei um dos filhos de Acabe que julgassem digno de reinar e que se vingasse de quem lhe matara o pai, pois eles possuíam armas, cavalos, carros, soldados e praças fortes. Os magistrados e os habitantes, não se julgando em condições de resistir a um homem que matara dois reis tão poderosos, responderam-lhe que não conheciam outro soberano senão ele que estavam prontos a fazer tudo o que ele lhes mandasse. Diante de tal resposta, ele escreveu aos magistrados que, se deveras estavam assim dispostos, lhe mandassem as cabeças de todos os filhos de Acabe. Ao receber essa carta, mandaram eles chamar os preceptores dos príncipes e ordenaram-lhes que fizessem o que Geu lhes mandara. Homens cruéis obedeceram no mesmo instante, puseram as cabeças num saco e enviaram-nas a Geu. Ele estava à mesa com alguns de seus familiares quando as trouxeram, e ordenou que as colocassem em dois montes de ambos os lados da porta do palácio. No dia seguinte, de manhã, foi vê-las e disse ao povo. É verdade que matei o rei meu senhor. Mas quem matou estes? Queria sim dar-lhes a entender que tudo acontecera por vontade de Deus e por ordem dele, pois, como fora predito pelo profeta Elias, ele exterminaria Acabe e toda a sua descendência. Mandou em seguida matar todos os parentes de Acabe que ainda estavam vivos e depois partiu para Samaria. Encontrou pelo caminho 42 parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou-lhes para onde iam. Responderam que iam saudar Jurão, rei de Israel, e Acasias, o rei que estava com ele, pois não sabiam que ele havia matado ambos. Geu mandou prendê-los e os fez morrer também. Logo depois, Junadabe, que era um homem de bem e seu velho amigo, veio procurá-lo e louvou-o por haver fielmente cumprido as ordens de Deus, exterminado toda a descendência de Acabe. Geu disse-lhe que subisse ao seu carro para acompanhá-lo a Samaria e ter a satisfação de constatar que ele não perdoaria um só dentre os maus, mas faria passar a fio de espada a todos os falsos profetas e sedutores do povo, que o levavam a abandonar a Deus para adorar falsas divindades, pois nada poderia ser mais agradável a um homem de bem como ele que ver sofrerem os ímpios o castigo que merecem. Junadabe obedeceu, subiu ao carro e foi com ele e Samaria. Geu continuou a procurar e a matar todos os parentes de Acabe, para impedir que algum dos profetas dos deuses falsos daquele príncipe pudesse escapar, serviu-se de um ardil. Mandou reunir todo o povo e declarou que, tendo resolvido intensificar o culto que se prestava aos deuses de Acabe, nada queriam fazer acerca daquele assunto sem o parecer dos sacerdotes e dos profetas. Assim, queria que todos, sem exceção, viessem ter com ele, a fim de oferecerem um grande número de sacrifícios a Baal, Deus deles, no dia de sua festa, e quem faltasse seria castigado com a pena de morte. Marcou depois um dia para a cerimônia e mandou publicar a sua ordem em todas as partes do reino. Depois que chegaram os sacerdotes e os profetas, mandou entregar-lhes as vestes e, acompanhado por Junadabe, seu amigo, foi encontrá-los no templo, cuidando para que ninguém se misturasse a eles, pois, dizia ele, não queria que os profanos tomassem parte naquelas santas cerimônias. Quando os profetas e os sacerdotes estavam se preparando para oferecer os sacrifícios, ele ordenou a oitenta de seus guardas, de toda confiança, que os matassem a todos, a fim de vingar com a morte deles o desprezo que por tanto tempo manifestaram para com a religião de seus antepassados. E ameaçou-os de morte também, caso poupassem um só deles. Os guardas executaram rigorosamente a ordem recebida e, também por ordem do rei, atearam fogo ao palácio real, a fim de purificar Samaria das muitas abominações e sacrilégios ali cometidos. Baal era o Deus dos Tírios, ao qual acabe, para agradar a Etibal, rei de Tírio e de Sidon, seu sogro, mandar a construir e consagrar o templo em Samaria, ordenando profetas e todas as outras coisas necessárias para prestar honra a esse Deus. Jeú permitiu, no entanto, que os israelitas continuassem a adorar os bezerros de ouro. Embora Deus tivesse isso como coisa muito desagradável, não deixou de prometer, por meio de seu profeta, que a posteridade de Jeú, por ter este castigado a impiedade, reinaria sobre Israel até a quarta geração. CAPÍTULO 7 Atalia, viúva de Jerão, rei de Judá, tenta exterminar toda a descendência de Davi, Joiada, sumo sacerdote, salva Joás, filho de Acasias, rei de Judá, coloca-o no trono e manda matar Atalia. 387 2 Reis 77 2 Crônicas 22 e 23 Atalia, filha de Acabe, rei de Israel, e viúva de Jerão, rei de Judá, vendo que Jeú matara Jerão, irmão dela, e que exterminava toda a sua descendência, não tendo poupado nem mesmo Acasias, seu filho, rei de Judá, resolveu também exterminar toda a descendência de Davi, para que nenhum dos descendentes deste pudesse subir ao trono. Nada ela omitiu na execução de seu desígnio, e apenas um dos filhos de Acasias escapou, o que aconteceu deste modo? Jeuseba, irmã de Acasias e mulher de Joiada, sumo sacerdote, entrou no palácio e encontrou no meio daquela carnificina um menino de nome Joás, de apenas um ano de idade, o qual fora ocultado por sua ama. Ela então o apanhou e levou-o, sem que nenhum outro, a não ser o marido, tivesse ciência disso. Criou-o no templo durante os seis anos em que Atalia reinou em Jerusalém. No fim desse tempo, Joiada persuadiu cinco oficiais a se unir a ele para tirar a coroa de Atalia e colocá-la sobre a cabeça de Joás. Obrigaram-se todos, com juramento, a guardar segredo e conceberam firme esperança de realizar o seu intento. Esses cinco oficiais foram depois a toda parte convocar, em nome do sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas e os principais das tribos a se dirigirem a Jerusalém. Depois que lá chegaram, Joiada disse-lhes que, se lhe prometessem com juramento guardar um segredo inviolável, comunicaria a eles um assunto muito importante para todo o reino, no qual ele tinha necessidade de seu auxílio. Eles prometeram-no e juraram. Então ele mostrou-lhes o único príncipe que restava da descendência de Davi e disse, Eis aí o vosso rei, o único que resta da família daquele que, bem sabéis, Deus revelou e predisse que reinaria para sempre sobre vós. Assim, se quiser de seguir o meu conselho, sou de opinião que uma terça parte de vós tome o cuidado de conservar este príncipe no templo, outra terça parte se apodere de todas as avenidas e a terça parte restante monte guarda-porta pela qual se vai ao Palácio Real, que ficará aberta. Os que não tiverem armas fiquem no templo, onde ninguém entrará armado, exceto os sacerdotes. Escolheu em seguida alguns sacerdotes e levitas para que, armados, ficassem junto da pessoa do novo rei, a fim de lhe servirem de guardas, com ordem de matar a todos os que lá quisessem entrar com armas e cuidar somente da conservação da pessoa do príncipe. Todos aprovaram o conselho e se puseram a executá-lo. Joiada então abriu o depósito de armas que Davi construíra no templo, distribuiu tudo o que lá encontrou aos sacerdotes e aos levitas e colocou-os ao redor do templo, tão próximos uns dos outros que poderiam dar-se as mãos e impedir a entrada de outras pessoas. Levaram em seguida o jovem rei e o coroaram. Joiada consagrou-o com óleo santo, e todos os assistentes, batendo palmas em sinal de alegria, exclamaram, Viva o rei! 388 Atalia ficou não menos surpresa que perturbada com essa notícia e saiu do palácio acompanhada pelos seus guardas. Os sacerdotes deixaram-lhe entrar no templo, mas os que haviam sido colocados ao redor dele repeliram os guardas e o resto do séquito. Quando a altiva princesa viu o jovem príncipe sentado no trono e com a coroa na cabeça, rasgou as próprias vestes e ordenou que matassem aquela criança, da qual se estavam servindo para organizar uma revolta contra ela e usurpar o reino? Oiada, em oposição, ordenou aos oficiais de que falamos que a agarrassem e a levassem a torrente de cedro, para que lá recebesse o castigo merecido, pois não se deveria macular o templo com sangue de tão detestável pessoa. Acrescentou que matassem também imediatamente qualquer um que se pusesse a defendê-la. Executou-se em seguida a ordem. Quando ela estava fora da porta, por onde saíam as cavalgaduras do rei, mataram-la. 389 Depois de tão grande mudança, Joiada mandou reunir no templo todos os que estavam armados, bem como o povo, e os fez jurar que serviriam fielmente o novo rei, velariam pela sua conservação e trabalhariam pelo progresso do reino. Obrigou Joás a prometer, de sua parte, também com juramento, que prestaria a Deus a honra que lhe era devida e jamais violaria as leis outorgadas por Moisés. Todos correram em seguida ao templo de Baal, que Atalia e seu marido, o rei Jeorão, haviam feito construir para agradar ao rei Acabe, em detrimento do Deus verdadeiro e todo-poderoso, e o derrubaram, arrasando-o completamente. Mataram ainda a mata, que milhera ao sacerdote. Joiada, segundo a determinação do rei Davi, entregou a guarda do templo aos sacerdotes e aos levitas, determinando que duas vezes por dia oferecessem a Deus sacrifícios solenes, como a lei o mandava, acompanhados de insensação, e escolhessem algum dos levitas para guardar as portas do templo, para só deixarem entrar quem estivesse purificado. Depois que o sumo sacerdote assim dispôs todas as coisas, levou do templo para o palácio real o jovem príncipe, acompanhado por aquela grande multidão. Puseram-no sobre o trono. As aclamações de júbilo renovaram-se, e, como não havia ninguém que não se julgasse feliz, porque a morte de Atalia lhes causava grande tranquilidade, toda a cidade de Jerusalém passou vários dias em festas e banquetes. O jovem rei, cuja mãe se chamava Zíbia, era da cidade de Berseba e tinha então, como já dissemos, apenas sete anos. Foi muito religioso e zeloso das leis de Deus durante o tempo em que Joiada viveu e desposou, por conselho deste, duas mulheres, das quais teve filhos e filhas. Capítulo 8 Morte de Jeú, rei de Israel Jeuacás, seu filho, sucede-o Joás, rei de Judá, restaura o templo em Jerusalém Morte de Joiada, sumo sacerdote Joás esquece-se de Deus e entrega-se a toda espécie de impiedade Manda apedrejar Zacarias, sumo sacerdote filho de Joiada, que o repreendia Azael, rei da Síria, cerca Jerusalém Joás entrega-lhe todos os seus tesouros para fazê-lo levantar o cerco É morto pelos amigos de Zacarias 390 Azael, rei da Síria, fez guerra a Jeú, rei de Israel, e devastou todo o país que as tribos de Rubem, Gade e metade da de Manassés ocupavam, além do Jordão Sem que Jeú pensasse em impedi-lo, saqueou também as cidades de Gileade e de Bazã, incendiou tudo e não poupou nenhum dos que lhe caíram nas mãos Esse infeliz rei de Israel, cujo zelo aparente havia sido mera hipocrisia, desprezou as leis de Deus por um orgulho sacrílego Reinou 28 anos e Jeuacás, seu filho, sucedeu 391 2 Reis 12 2 Crônicas 24 Como a conservação do templo fora inteiramente negligenciada sob o reinado de Jorão, de Acasias e de Atalia, Joás, rei de Judá, resolveu restaurá-lo e ordenou a Joiada que enviasse levitas a todo o reino para obrigar os súditos a contribuir cada qual com meio cíduo de prata Joiada julgou que o povo não daria de boa mente essa contribuição e assim não cumpriu a ordem Joás, no vigésimo terceiro ano de seu reinado, declarou-lhe que o considerava malvado e ordenou-lhe que fosse mais cuidadoso no futuro e provesse a restauração do templo O sumo sacerdote então imaginou o meio de obrigar o povo a contribuir de boa vontade Mandou fazer um cofre de madeira, bem fechado, com uma abertura por cima, como uma fenda, que foi posto no templo, junto do altar Cada um, segundo a sua devoção, deveria depositar ali uma contribuição para a restauração do templo Essa maneira de pedir a restauração foi agradável ao povo, que se acotovelava, a porfia, para nele depositar ouro e prata O sacerdote e o secretário encarregado da guarda do tesouro do templo esvaziavam todos os dias o cofre na presença do rei Depois de contar e anotar a soma que lá havia, tornavam a colocá-lo no lugar Quando já havia dinheiro suficiente, o sumo sacerdote e o rei mandaram vir os operários e o material necessário Terminada a obra, empregaram o restante do ouro e da prata, que era em grande quantidade, para fazer as taças, os copos e outros vasos próprios para o serviço divino Não se passava um dia em que não se oferecesse a Deus um grande número de sacrifícios Observou-se essa praxe com rigor durante todo o tempo em que o sumo sacerdote viveu Ele morreu na idade de 130 anos, e o sepultaram no túmulo dos reis, tanto por causa de sua rara probidade quanto por haver ele conservado a coroa na família de Davi Logo o rei Joási, a sua imitação, os principais do país se esqueceram de Deus Entregaram-se a toda sorte de impiedade e pareciam ter prazer em calcar aos pés a religião e a justiça Deus repreendeu-o severamente, por meio dos profetas, que lhes mostraram o quanto ele estava irritado contra eles Mas eles estavam tão empedernidos no pecado que nem as ameaças nem o exemplo dos horríveis castigos que seus antepassados haviam sofrido por caírem nos mesmos crimes os trouxeram de volta ao cumprimento do dever Tanto cresceu o seu frenesi que Joás, esquecendo os favores que devia Joiada, mandou apedrejar Zacarias no próprio templo pelo fato de este, por inspiração divina, havê-lo exortado na presença de todo o povo agir com justiça no futuro e por ameaçá-lo com grandes castigos, caso continuasse no pecado Zacarias era filho de Joiada e lhe sucedera no cargo de sumo sacerdote Esse santo homem, ao morrer, tomou a Deus por testemunha de como o príncipe, em recompensa ao salutar serviço que lhe prestava e também pelo trabalho de seu pai, fora injusto e cruel a ponto de fazê-lo morrer daquele modo 392 Deus não tardou muito tempo em castigar esse tão grande crime Azael, rei da Síria, entrou com um grande exército no reino de Joás Ele tomou, saqueou e destruiu a cidade de Gat e sitiou Jerusalém Joás foi tomado de tal medo que, para se ver livre desse grande perigo, lhe entregou todos os tesouros do templo, bem como os dos reis seus predecessores, e todos os presentes oferecidos a Deus pelo povo Isso contentou a ambição daquele soberano, que levantou o cerco e retirou-se Mas Joás não pôde evitar o castigo que merecia Foi vítima de uma grave enfermidade, e os amigos de Zacarias o mataram no leito, para vingar a morte do amigo e do filho de um homem cuja memória era tida em tão grande veneração O mau príncipe tinha então 47 anos Enterraram-o em Jerusalém, porém não no sepulcro dos reis, porque não foi julgado digno disso Capítulo 9 Amazia sucede a Joás, seu pai, no reino de Judá, Jehoacás, rei de Israel, quase dominado por Azael, rei da Síria, recorre a Deus, e ele o ajuda, Jehoás, seu filho, sucede o Morte do profeta Eliseu, que prediz a vitória de Jehoá sobre os sírios O corpo do profeta ressuscita o morto Morte de Azael, rei da Síria Hadade, seu filho, sucede-o 393, 2 Reis 14 2 Crônicas 25 Amazia sucedeu a Joás, seu pai, no reino de Judá No reino de Israel, Jehoacás já havia sucedido a Jehu, seu pai, no vigésimo primeiro ano do reinado de Joás Jehoacás reinou 17 anos e não somente se assemelhou ao pai, mas também aos primeiros reis de Israel que tão abertamente haviam desprezado a Deus E, embora tivesse grande poder, Azael, rei da Síria, obteve tão grandes vantagens sobre ele, tomou-lhe tantas praças fortes e fez tão grande mortandade entre os seus soldados que lhe restavam somente 10 mil homens de infantaria e 500 cavaleiros Realizava-se o que vaticinara o profeta Eliseu Azael, quando garantiu que este reinaria na Síria e em Damasco, depois de matar o rei Hadade Jehoacás, estando reduzido a tal extremo, recorreu a Deus, rogando-lhe que o protegesse e não permitisse que ele caísse sob o domínio de Azael O soberano Senhor do Universo fez então ver que ele não somente concede os seus favores aos justos, mas também aos que se arrependem de tê-lo ofendido, e que, em vez de destruí-los, como eles merecem, e ele bem pode fazê-lo, se contenta em castigá-los Ele escutou favoravelmente esse príncipe e restituiu a paz ao seu país, fazendo reconquistar a primitiva felicidade 394-2 Reis 13 Depois da morte de Jehoacás, Jehoás, seu filho, sucedeu-o no reino de Israel, no 37º ano do reinado de Jehoás, rei de Judá, e reinou 16 anos Não se pareceu com Jehoacás, seu pai, mas foi um homem de bem O profeta Eliseu, que então estava muito avançado em anos, caiu gravemente enfermo Jehoás foi visitá-lo e, vendo Prestes a exalar o último suspiro, começou a chorar e a lastimá-lo, dizendo que o profeta era o seu pai, o seu protetor e todo o seu amparo E que enquanto ele viveu não tivera necessidade de recorrer às armas para vencer os inimigos, porque sempre o sobrepujara sem combater, graças ao auxílio de suas profecias e orações Mas agora que ele ia deixar o mundo ficava desarmado e sem defesa, exposto ao furor dos sírios e dos outros povos que lhe eram contrários Assim, ser-lhe-ia muito mais vantajoso morrer com ele que ficar com vida, porém abandonado e sem o seu auxílio O profeta ficou tão comovido com essas queixas que, depois de o consolar, ordenou que lhe trouxessem o arco e flechas e disse em seguida ao príncipe que entesasse o arco e atirasse as flechas Jeuás atirou apenas três, e então o profeta lhe disse Se tivesseis atirado mais, teríeis destruído toda a Síria Como, porém, vos contentastes em atirar somente três, vencereis o sírio somente em três combates e reconquistareis somente as cidades que eles tiraram de vossos antecessores Eliseu, pouco depois de assim falar, morreu, era um homem de eminente virtude visivelmente ajudado por Deus Viram-se os efeitos maravilhosos e quase incríveis de suas profecias, e a sua memória ainda hoje é tida em grande veneração por todos os hebreus Fizeram-lhe o magnífico túmulo, como merece uma pessoa quem Deus cumula de tantas graças Aconteceu que alguns ladrões, depois de matarem um homem, lançaram-no nesse túmulo E o cadáver, apenas por tocar o corpo do profeta, voltou à vida, ressuscitado, o que nos mostra que não somente durante a vida, mas também depois da morte, ele havia recebido de Deus o poder de fazer milagres 395 Morreu Azael, rei da Zíria, e Hadade, seu filho, sucedeu Jeuás, rei de Israel, venceu em três batalhas e reconquistou as cidades que Azael, seu pai, havia tirado aos israelitas, como predissera o profeta Eliseu Jeuás, morrendo também, foi substituído por seu filho Jeroboão II no trono do reino de Israel Capítulo 10 Amazias, rei de Judá, ajudado por Deus, derrota os amalequitas, os idumeus e os gabalitanos, esquece-se de Deus e oferece sacrifícios aos ídolos Como castigo pelo seu pecado, é vencido e feito prisioneiro por Jeuás, rei de Israel, a quem é obrigado a entregar Jerusalém É assassinado pelos seus partidários Osías, seu filho, sucedeu 396 No segundo ano do reinado de Jeuás, rei de Israel, Amazias, rei de Judá, cuja mãe, Jeuadã, era de Jerusalém, sucedeu, como dissemos, no reino de seu pai Embora fosse ainda muito jovem, manifestou extremo amor pela justiça Começou o seu reinado vingando a morte de seu pai e não perdoou aos que, declarando-se amigos dele, o haviam tão cruelmente assassinado Porém não causou mal algum aos seus filhos, porque a lei proíbe castigar os filhos pelos pecados dos pais Resolveu fazer guerra aos amalequitas, aos idumeus e aos gabanitanos e recrutou para esse fim, em seus territórios, 300 mil homens, os mais jovens com cerca de 20 anos Deu-lhes chefes e mandou-se em talentos de ouro a Jeuás, rei de Israel, a fim de que o ajudasse com 100 mil homens 2 Reis 14 2 Crônicas 25 Quando estava prestes a se pôr em campo com aquele grande exército, um profeta ordenou-lhe, da parte de Deus, que devolvesse os israelitas, porque eram ímpios, e certamente ele seria vencido caso se servisse deles Ao passo que, com o auxílio de Deus, as suas próprias forças lhe seriam suficientes para derrotar os inimigos Isso o surpreendeu e deixou-o aborrecido, porque já entregaram o dinheiro combinado para a manutenção da tropa O profeta, contudo, exortou-o a obedecer à ordem de Deus, que podia compensá-lo generosamente por aquela perda Ele obedeceu e devolveu os 100 mil homens sem exigir a devolução do dinheiro Marchou contra os inimigos, venceu-os num grande combate, matou 10 mil no campo e fez um número igual de prisioneiros, aos quais mandou levar para um lugar denominado a Grande Rocha, perto da Arábia, de onde mandou lançar todos abaixo Conseguiu também ricos despojos Nesse mesmo tempo, todavia, os israelitas que ele havia despedido, julgando-se ofendidos, devastaram-lhe o país até Betis-Semes, levaram um grande número de cabeças de gado e mataram 3 mil habitantes dessa cidade 397 Amazias, orgulhoso com o êxito de suas armas, esqueceu-se de que tudo devia a Deus e, por uma ingratidão sacrílega, em vez de lhe referir toda a glória, abandonou o seu divino culto para adorar as falsas divindades dos amalequitas O profeta veio falar com ele e disse que muito se admirava de vê-lo agora ter em boa conta e adorar como verdadeiros os deuses que não haviam sido capazes de defender contra ele os seus próprios adoradores nem de impedir que matasse um grande número deles e aprisionasse também uma grande quantidade e levasse escravos outros ainda, com os seus ídolos, a Jerusalém, juntamente com os despojos Essas palavras encolherizaram Amazias de tal modo que ele ameaçou matar o profeta, caso este se atrevesse a continuar falando daquele modo Ele respondeu que ficaria quieto, mas Deus não deixaria de castigá-lo como ele merecia O orgulho de Amazias crescia cada vez mais, e ele sentia prazer em ofender a Deus, em vez de reconhecer que toda a sua felicidade vinha dele e de dar-lhe graças Ele escreveu pouco depois a Jeuás, rei de Israel, ordenando-lhe que o obedecesse com todo o seu povo, assim como as dez tribos que ele governava haviam obedecido a Salomão e a Davi, seus antepassados E, se não o fizesse voluntariamente, que se preparasse para a guerra, pois ele a declararia e resolveria a questão pelas armas Jeuás respondeu-lhe nestes termos O rei Jeuás ao rei Amazias Havia antigamente no Monte Líbano um cipreste muito grande e um cardo O cardo mandou pedir ao cipreste a filha deste em casamento para o seu filho, mas ao mesmo tempo que lhe fazia esse pedido uma fera veio sobre ele e esmagou Servi-vos deste exemplo, para que não empreendais coisa alguma acima de vossas forças e não vos orgulheis demasiado por causa da vitória que conquistastes contra os amalequitas, pondo-vos em risco de vos perderdes com todo o vosso reino Amazias, irritadíssimo com essa carta, preparou-se para a guerra, e Deus a ela o impelia, sem dúvida para fazer cair sobre ele a sua vingança Quando os exércitos se enfrentaram enquanto a luta se preparava, o exército de Amazias viu-se de repente tomado de grande terror, enviado por Deus, por ele não lhe ser favorável, de modo que fugiram em continente, mesmo antes de travar em combate, abandonando Amazias à mercê do inimigo Jeuás, tendo em seu poder, disse-lhe que não podia evitar a morte se não abrindo a ele e a todo o seu exército as portas de Jerusalém O desejo de salvar a própria vida fez com que ele persuadisse os habitantes da cidade a aceitar aquela condição Jeuás, depois de abater quatrocentos couvados das muralhas da cidade, entrou triunfante sobre o seu carro na capital do reino, seguido por todo o seu exército, tendo Amazias perto de si como prisioneiro Ele carregou todos os tesouros que estavam no templo e todo o ouro e toda a prata que encontrou no palácio do rei Deu liberdade a Amazias e voltou a Samaria Isso aconteceu no décimo quarto ano do reinado de Amazias Vários anos depois, esse infeliz príncipe, vendo que os próprios amigos tramavam contra ele, fugiu para a cidade de Laques Mas isso não o salvou Eles o perseguiram e o mataram, levando o seu corpo a Jerusalém, onde foi enterrado com as cerimônias ordinárias das homenagens aos reis Eis de que modo terminou miseravelmente os seus dias, no vigésimo ano de seu reinado, que foi o quinquagésimo quarto de sua vida, castigado como merecia por haver desprezado a Deus e abandonado a verdadeira religião para adorar os ídolos O Zias, seu filho, sucedeu Capítulo 11 O profeta Jonas prediz a Jeroboão II, rei de Israel, que ele vencerá os sírios História desse profeta, enviado por Deus a Nínive para predizer a ruína do império da Síria Morte de Jeroboão II Zacarias, seu filho, sucedeu Excelentes qualidades de Uzias, rei de Judá, que faz grandes conquistas e fortifica Jerusalém Sua prosperidade faz esquecer de Deus Deus o castiga de maneira terrível Jorão, seu filho, sucedeu Salom assassina Zacarias, rei de Israel, e usurpa a coroa Menaim mata Salom e reina dez anos Pecaías, seu filho, sucedeu Peca assassina o e reina em seu lugar Tiglate Pileser, rei da Síria, faz-lhe cruel guerra Virtudes de Jotão, rei de Judá O profeta não prediz a destruição do império assírio 398-2 Reis 14 No décimo quinto ano do reinado de Almazias, rei de Judá, Jeroboão II sucedeu a Jeoás, seu pai, no reino de Israel e durante os quarenta anos em que ele reinou sempre teve, tal como os seus predecessores, sua residência em Samaria Nada se poderia acrescentar à impiedade desse soberano e à sua inclinação para a idolatria, que o levou a fazer coisas extravagantes, atraindo sobre o seu povo males infinitos O profeta Jonas predisse-lhe que ele venceria os sírios e levaria os limites do reino até a cidade de Amate, do lado norte, e até o lago Asfaltite, do lado sul, que eram os antigos limites da terra de Canaã, fixados por Josué Jeroboão II, animado por essa profecia, declarou guerra aos sírios e conquistou todo o país, conforme Jonas havia predito, do qual se tornaria senhor Como prometi narrar sincera e fielmente tudo o que está escrito nos livros santos, não devo passar em silêncio o que eles referem acerca desse profeta Deus ordenou a Jonas que fosse anunciar aos habitantes de Nínive, grande e poderosa cidade, que o império da Síria, de que era a capital, seria destruído Essa ordem pareceu-lhe perigosa a ponto de ele decidir não a executar Como se pudesse esconder-se dos olhos de Deus, ele embarcou em Jope, a fim de fugir para a Cilícia Porém se levantou uma tão grande tempestade que o piloto do barco e os marinheiros, vendo-se em perigo de naufragar, faziam votos pela sua salvação Jonas era o único que, retirado a um canto e coberto com a sua capa, não imitava o exemplo deles A tempestade crescia cada vez mais, e eles imaginaram logo que alguém dentre eles atrairá aquela infelicidade Para saber quem era, tiraram a sorte, e ela caiu sobre o profeta Perguntaram-lhe quem ele era e que motivos o levavam a empreender aquela viagem Ele respondeu que era hebreu e profeta do Deus Todo-Poderoso, e, se queriam evitar o perigo de que estavam ameaçados, teriam de lançá-lo ao mar, porque era o único culpado De início, não quiseram fazê-lo, pois julgavam desumanidade a tirá-lo às águas, expondo-o assim a uma morte certa a um estrangeiro que lhes havia confiado a vida Quando se viram prestes a morrer, todavia, o desejo de salvar as próprias vidas e a insistência do profeta fizeram-nos decidir lançá-lo ao mar No mesmo instante, a tempestade cessou Diz-se que um grande peixe o engoliu e, depois de ele ter passado três dias em seu ventre, ele o restituiu vivo e sem ferimento algum à praia do ponto Elchino, de onde ele partiu para Nínive, depois de pedir perdão a Deus E anunciou ao povo que eles perderiam bem depressa o Império da Ásia 399-2 Reis 14-15 Voltemos agora a Jeroboão II, rei de Israel Ele morreu depois de reinar feliz durante 40 anos, e foi enterrado em Samaria Zacarias, seu filho, sucedeu Uzias, do mesmo modo, no quarto ano do reinado de Jeroboão II, sucedeu Amazias no reino de Judá Nasceu este de Jeculias, mulher de Amazias Ela era de Jerusalém 402 Crônicas 26 O rei Urias tinha tanta bondade e amor pela justiça e era tão corajoso e previdente que essas excelentes qualidades, unidas, levaram-no a realizar grandes empreendimentos Venceu os filisteus e tomou-lhes muitas cidades, entre as quais Gat e Jabiné, da qual abateu as muralhas Atacou os árabes, vizinhos do Egito, e construiu uma cidade perto do Mar Vermelho, onde deixou uma forte guarnição Ele também subjugou os amonitas, tornando-os tributários Reduziu ao seu domínio todos os países, que se estendem até o Egito e empregou em seguida todo o seu cuidado na restauração e fortificação de Jerusalém Mandou consertar e refazer as muralhas, que estavam em muito mau estado, pela incúria de seus predecessores Inclusive aquele espaço de 400 covados que Jehoás, rei de Israel, mandara derrubar ao entrar triunfante na cidade, após aprisionar o rei Amazias Mandou também reedificar várias torres com altura de 150 covados e construiu fortificações nos lugares mais afastados da cidade Fez ainda vários aquedutos Ele criava um número enorme de cavalos e de gado, porque a região é rica em pastagens Como amava muito a agricultura, mandou plantar uma grande quantidade de árvores frutíferas e toda espécie de plantas Mantinha 370 mil soldados, todos escolhidos, armados com espadas, arcos, fundas, escudos e couraças de bronze, distribuídos em regimentos e comandados por 2 mil bons oficiais Mandou também fazer uma grande quantidade de máquinas de atirar pedras e dardos, grandes ganchos e instrumentos semelhantes, próprios para os ataques e as guerras O orgulho de tão grande prosperidade envenenou o espírito do soberano e corrompeu-o de tal modo que esse poder passageiro e temporal o fez desprezar o poder eterno e subsistente de Deus Não observou mais as suas santas leis e, em vez de continuar a praticar a virtude, procedeu à imitação do pai na impiedade, entregando-se ao crime Assim, seus felizes empreendimentos e a glória de tantas ações beneméritas só serviram para destruí-lo e para fazer ver o quanto é difícil aos homens conservar a moderação na prosperidade No dia de uma festa solene, ele revestiu-se dos paramentos sacerdotais e entrou no templo para oferecer a Deus as insensações no altar de ouro O sumo sacerdote Azarias, acompanhado por oitenta sacerdotes, correu e disse-lhe que aquilo não era permitido Proibiu-lhe passar além e ordenou que saísse, para não irritar a Deus com aquele incrível sacrilégio Uzias ficou de tal modo encolherizado que o ameaçou de morte, bem como a todos os outros sacerdotes, se não permitisse que ele fizesse o que desejava Mal pronunciou essas palavras, sentiu-se um terrível tremor de terra O alto do templo abriu-se, e um raio de sol feriu o ímpio rei no rosto No mesmo instante, ele ficou coberto de lepra O mesmo tremor de terra dividiu também em dois, num lugar próximo da cidade, de nome Eroge, o monte que está voltado para o ocidente Do qual uma metade foi levada a quatro estádios dali contra outro monte, que está voltado para o levante, o que barrou toda a estrada principal e cobriu de terra os jardins do rei Os sacerdotes, vendo o rei coberto de lepra, imaginaram facilmente a causa Disseram que aquele castigo era um sinal visível da justiça de Deus e ordenaram que ele saísse da cidade A sua extrema confusão tirou-lhe a ousadia de resistir, e ele obedeceu Assim, foi castigado pela sua impiedade para com Deus e pela temeridade que o levará a se elevar acima da sua condição humana Ele passou algum tempo fora da cidade, onde viveu como um homem qualquer, enquanto Jotão, seu filho, dirigia os destinos da nação Urias morreu de desgosto por ver-se reduzido àquele estado Tinha 68 anos, dos quais reinara 52 Foi enterrado em seus jardins, em um sepulcro separado, e Jotão sucedeu Quanto a Zacarias, rei de Israel, ele reinava havia apenas seis meses, quando Salum, filho de Jabes, o assassinou e usurpou o trono Mas Salum desfrutou somente o mês do governo que tão grande crime lhe otorgara Menahem, general do exército, que então estava na cidade de Tirza, marchou com todas as suas forças para Samaria, combateu-o, venceu-o e matou Por sua conta, pôs a coroa na própria cabeça e voltou a Tirza com o exército vitorioso Os seus habitantes, porém, não quiseram reconhecê-lo e fecharam-lhe as portas Então ele devastou toda a área, tomou a cidade à força e matou todos os seus habitantes, não poupando nem mesmo as crianças Desse modo, foi cruel contra sua própria nação, tanto que não se teria coragem de agir assim nem mesmo para com os bárbaros E ele não procedeu com maior humanidade durante os dez anos de seu reinado em Israel Pú, rei da Síria, declarou-lhe guerra, e ele, não se sentindo bastante forte para resistir, deu-lhe mil talentos de dinheiro para conservar a paz Exigiu em seguida a mesma quantia do povo, por uma imposição de cinquenta dracmas por cabeça Morreu logo depois, e foi enterrado em Samaria Pecaías, seu filho, sucedeu e não herdou menos a sua crueldade que o trono, porém reinou somente dois anos Peca, filho de Remalias, chefe de campo de um regimento de mil homens, matou a traição num banquete com vários outros de seus familiares Ele apoderou-se do trono e reinou vinte anos, sem que se possa dizer se ele era mais ímpio ou mais injusto Tiglate Pileser, rei da Síria, fez-lhe guerra, apoderou-se de toda a área de Gileade, de toda a região que está além do Jordão E daquela parte da Galiléia próxima de Quédese de Azor, aprisionou todos os habitantes e levou os escravos para o seu reino Quatrocentos e dois, dois crônicas vinte e sete Jotão, filho de Uzias, rei de Judá E de Jerusa, que era de Jerusalém, reinava nessa época Nenhuma virtude faltava a esse príncipe, pois ele foi tanto religioso para com Deus quanto justo para com os homens Tomou grande cuidado em restaurar e embelezar essa grande cidade Mandou refazer o átrio e as portas do templo e reerguer uma parte das muralhas, que havia caído A isso acrescentou torres grandes e fortes e eliminou todas as desordens do reino Venceu os amonitas, impôs-lhes um tributo de cem talentos, dez mil medidas de trigo e outras tantas de cevada por ano Aumentou de tal modo a extensão e a força do país que ele era não menos temido por seus inimigos quanto amado pelo seu povo Durante o seu reinado, um profeta, de nome Naum, predisse a ruína do Império da Síria e a destruição de Nínive, nestes termos Tal como às vezes as águas de um grande reservatório são agitadas pelo vento, assim se verá igualmente todo o povo de Nínive agitado e perturbado pelo temor E a sua hesitação será tão grande que no mesmo tempo dirão uns aos outros FUJAMOS Outros dirão Não Fiquemos para apanhar o nosso ouro e a nossa prata Mas nenhum deles seguirá esse conselho, porque eles preferirão salvar a vida, e não os seus bens Assim, só se ouvirão entre eles gritos e lamentações O seu terror será tão grande que muito mal sobreviverão, e as suas cidades ficarão irreconhecíveis Para onde irão então os leões e as mães dos leõezinhos? Nínive, diz o Senhor, eu te exterminarei, e não se verão mais sair de ti os leões que assustavam o mundo O profeta acrescentou várias outras coisas semelhantes com relação a essa poderosa cidade, as quais não refiro para não aborrecer os leitores Cento e quinze anos depois, constatou-se a veracidade dessa profecia Capítulo 12 Morte de Jotão, rei de Judá Acás, seu filho, que era muito ímpio, sucede Rezim, rei da Zíria, e Peca, rei de Israel, fazem-lhe guerra Esses reis se separam Peca é vencedor, em uma batalha sangrenta O profeta Obede leva os israelitas a restituir os prisioneiros 404 2 Reis 18 2 Crônicas 28 Jotão, rei de Judá, morreu na idade de 41 anos, depois de reinar 16, e foi enterrado no sepulcro dos reis Acás, seu filho, sucedeu Esse soberano foi muito ímpio Calcou aos pés as leis de Deus e imitou os reis de Israel em suas abominações Ergueu em Jerusalém altares sobre os quais sacrificou aos ídolos, chegando a oferecer o próprio filho em holocausto, segundo o costume dos cananeus, e cometeu vários outros crimes detestáveis Rezin, rei da Síria e de Damasco, e Peca, rei de Israel, que já era inimigo de Acás, declararam-lhe guerra e o sitiaram em Jerusalém Mas a cidade estava tão fortemente defendida que eles foram obrigados a levantar o cerco Rezin tomou em seguida a cidade de Elá, situada à beira do Mar Vermelho Mandou matar todos os seus habitantes e lá estabeleceu uma colônia síria Tomou também várias outras cidades fortes, matou um grande número de judeus e, carregado de despojos, voltou a Damasco com o seu exército Quando Acás viu que os sírios se retiravam, julgou não ser mais fraco que o rei de Israel sozinho e assim marchou contra ele Eles travaram uma batalha na qual Deus, para castigar Acás pelos seus crimes, permitiu que este fosse vencido, com uma perda de 120 mil homens e de Maseias Seu filho, morto por Zicri, general do exército de Peca, que matou também Asricão, comandante da guarda, e aprisionou Elcana, general do exército O rei de Israel levou também um grande número de escravos, de ambos os sexos Quando os israelitas voltavam triunfantes e carregados de despojos para Samaria, o profeta Obede veio à presença deles e disse-lhes que eles não deviam atribuir a vitória às próprias forças, mas à cólera de Deus contra Acás Censurou-os a cremente porque, não se contentando com a sua felicidade, atreviam-se a levar tantos prisioneiros que, sendo pessoas da tribo de Judá e de Benjamim, tinham a sua origem no mesmo sangue que eles Disse-lhes ainda que, se eles não os pusessem em liberdade, Deus os castigaria severamente Os israelitas reuniram-se em conselho, Iberaquias, homem de grande autoridade entre eles, e três outros com ele e disseram que não tolerariam que aqueles prisioneiros entrassem em suas cidades, para não atrair sobre eles a cólera e a vingança de Deus, e que eles já haviam cometido muitos outros pecados, de que os profetas os haviam recriminado, não sendo necessário acrescentar novas impiedades Os soldados, comovidos por essas palavras, dispuseram-se a fazer o que eles julgassem melhor e mais conveniente Então esses quatro homens tão sábios retiraram as cadeias dos prisioneiros, cuidaram deles, deram-lhes os meios para regressar e os acompanharam não somente até Jericó, mas até próximo de Jerusalém Capítulo 13 Acás, rei de Judá, pede auxílio a Tiglath-Pileser, rei da Síria, que devasta a Síria, mata Rezin, rei de Damasco, e toma a cidade Horrível impiedade de Acás Sua morte Ezequias, seu filho, sucede-o Peca, rei de Israel, é assassinado por Oséias, que usurpa o trono, mas é vencido por São Manezer, rei da Síria Ezequias restaura inteiramente culto a Deus, vence os filisteus e despreza as ameaças do rei da Síria 405 Depois de tão grande perda, Acás, rei de Judá, enviou embaixadores com ricos presentes a Tiglath-Pileser, rei da Síria, para pedir-lhe socorro contra os israelitas, os sírios e os damasquinos, prometendo-lhe uma grande quantia de dinheiro O soberano veio em pessoa com um poderoso exército, devastou toda a Síria, tomou a cidade de Damasco e matou Rezin, que era o seu rei Mandou os habitantes para a alta média e fez vir no lugar deles os assírios Marchou depois contra os israelitas e levou vários escravos Acás foi a damasco agradecer-lhe e levou-lhe não somente todo o ouro e prata que havia em seus tesouros, mas também o que estava no templo, sem excetuar os presentes, que se haviam oferecido a Deus Esse detestável príncipe tinha tão pouco juízo que, mesmo sendo sírios seus inimigos declarados, não deixava de adorar os seus deuses, como se devesse pôr toda a sua esperança no auxílio deles Quando ele viu, porém, que eles haviam sido derrotados pelos assírios, passou a adorar os deuses dos vencedores Não havia falsa divindade que ele não estivesse pronto a reverenciar, no lugar do verdadeiro Deus, o Deus de seus pais, cuja cólera ele havia traído sobre si e era a causa de todos os seus males A sua impiedade chegou ao cúmulo de não se contentar em despojar o templo de todos os seus tesouros, mas mandou mesmo fechá-lo, a fim de que lá não se pudesse adorar ao verdadeiro Deus com os sacrifícios solenes que se costumavam oferecer E, depois de o haver irritado com tantos crimes, morreu na idade de 36 anos, dos quais reinou 16 Deixou Ezequias, seu filho, como sucessor 406 Nesse mesmo tempo, Peca, rei de Israel, foi morto à traição por Oseias, um de seus mais fiéis servidores, que usurpou o reino e reinou 9 anos Oseias era um homem ímpio e muito mau Salmaneser, rei da Síria, fez-lhe guerra e não teve dificuldade em vencê-lo e impor-lhe um tributo, porque Deus lhe era adverso 407 2 Reis 18 2 Crônicas 29, 30 e 31 No quarto ano do reinado do rei Oseias, Ezequias, filho de Acais e de Abei, a qual era de Jerusalém, sucedeu-o no reino de Judá, como já dissemos Esse príncipe era um homem de bem, tão justo e religioso que desde o princípio do reinado julgou nada poder fazer de melhor para si e para os seus súditos que restaurar o culto a Deus Reuniu para isso todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e falou-lhes Não podeis ignorar os males que sofresteis por causa dos pecados do rei meu pai, desde que ele deixou de prestar a Deus a soberana honra que lhe é devida e pelos crimes que vos fez cometer, persuadindo-vos adorar os falsos deuses que ele adorava Assim, experimentastes os castigos que seguem a impiedade Exorto-vos a renunciar a tudo isso, a purificar as vossas almas da sordidez que as desonra e a vos unirdes aos sacerdotes e aos levitas para abrirmos o templo do Senhor, purificá-lo com solenes sacrifícios e restaurá-lo à sua primitiva magnificência, pois é o meio de aplacarmos a cólera de Deus e de torná-lo novamente favorável a nós Depois de o rei haver falado, os sacerdotes abriram o templo, purificaram-no, prepararam os vasos sagrados e puseram as ofertas sobre o altar, segundo o costume de seus antepassados Ezequias ordenou em seguida que todo o povo de seu território viesse a Jerusalém, a fim de ali celebrar a festa dos Asmos, que fora abandonada havia muitos anos, pela impiedade dos reis e seus predecessores Seu zelo foi além? Ele exortou os israelitas a abandonar as superstições e voltar aos antigos e santos costumes, prestando a Deus o culto que lhe é devido Prometeu recebê-los em Jerusalém se eles quisessem vir celebrar a festa com os compatriotas Ele acrescentou que unicamente o desejo de vê-los felizes, e nenhum outro interesse particular, levava-o a convidá-los a aceitar o conselho tão salutar Mas os israelitas não somente se recusaram a escutar propostas tão vantajosas, como também zombaram de seus embaixadores e os trataram do mesmo modo como aos profetas, que os exortavam a seguir um conselho tão sensato e prediziam os males que lhes sobreviriam se persistissem na impiedade Sua loucura e sua raiva, porém, cresciam cada vez mais, e eles chegaram a matar esses profetas, juntando novos crimes aos antigos, até que Deus, para castigá-los, os entregou nas mãos dos inimigos, como diremos a seu tempo Somente um grande número dos da tribo de Manassés, de Zebulon e de Issacar, comovido pelas palavras dos profetas, converteu-se, e eles foram a Jerusalém adorar a Deus Depois que lá chegaram, o rei, acompanhado por todos os grandes e por todo o povo, subiu ao templo, onde ofereceu por si mesmo sete touros, sete bodes e sete carneiros Depois que ele e os nobres puseram as mãos sobre as cabeças das vítimas, os sacerdotes as mataram, e elas foram totalmente consumidas pelo fogo, como sendo oferecidas em holocausto Os levitas, em torno deles, cantavam ao som de diversos instrumentos de música e nos de louvor a Deus, segundo o que Davi determinara Os sacerdotes tocavam as trombetas, enquanto o rei e todo o povo prostravam-se de rosto em terra para adorar a Deus O soberano sacrificou em seguida setenta bois, cem carneiros e duzentos cordeiros e deu ao povo seiscentos bois e quatro mil outros animais E, depois que os sacerdotes terminaram todas as cerimônias, segundo o que a lei determinava, desejou o rei comer com todo o povo e com ele dar graças a Deus A festa dos asmos aproximava-se, e eles começaram por celebrar a Páscoa e oferecer a Deus durante sete dias outras vítimas Além das que eram oferecidas pelo povo, o rei ofereceu dois mil touros e sete mil outros animais Os nobres, para imitá-lo em sua liberalidade, deram também mil touros e mil e quarenta outros animais Desde os tempos de Salomão não se via celebrar com tanta solenidade essa festa religiosa Purificou-se em seguida Jerusalém e todo o país das abominações introduzidas pelo culto sacrílego aos ídolos O rei desejou dar a ele mesmo, do que lhe pertencia, as vítimas necessárias para se oferecer todos os dias os sacrifícios instituídos pela lei Determinou que o povo pagasse aos sacerdotes e aos levitas as décimas e as primícias dos frutos Afim de que eles tivessem meios de se dedicar inteiramente ao serviço de Deus E mandou construir para eles lugares apropriados para receber o que era dado às suas mulheres e filhos Assim, a antiga ordem, no que se referia ao culto a Deus, foi completamente restabelecida 408 Depois que esse sábio e religioso soberano realizou todas essas coisas, declarou guerra aos filisteus Venceu-os e tornou-se senhor de todas as cidades desde Gaza até Gat O rei da Assíria ameaçou destruir-lhe o país se ele não pagasse o tributo que seu pai estava acostumado a pagar Mas a confiança que a sua piedade o fazia ter em Deus e a fé que ele prestava às predições do profeta Isaías Que o instruía particularmente a respeito do que devia suceder, o fez desprezar essas ameaças Capítulo 14 Salmaneser, rei da Assíria, toma Samaria, destrói inteiramente o reino de Israel, leva escravos o rei Oséias e todo o povo e manda uma colônia de chutienses habitar o reino de Israel 409 Salmaneser, rei da Assíria, tendo sabido que Oséias, rei de Israel, enviara secretamente embaixadores ao rei do Egito para convidá-lo a tomar parte numa aliança contra ele E, marchou com um grande exército para Samaria, no sétimo ano do reinado desse soberano Depois de um cerco de três anos, apoderou-se da cidade, no nono ano do reinado desse príncipe e no sétimo ano do reinado de Ezequias, rei de Judá Salmaneser aprisionou Oséias, destruiu inteiramente o reino de Israel e levou todo o povo como escravo para Média e para Pérsia Mandou a Samaria e a todos os outros lugares do reino de Israel colônias de chutienses, que são povos de uma província da Pérsia e tem esse nome por causa do rio Chute, ao longo do qual habitam Foi assim que as dez tribos que compunham o reino de Israel foram expulsas de seu país, 947 anos depois que os seus antepassados o haviam conquistado pela força das armas Após a saída do Egito, 800 anos depois da dominação de Josué e 240 anos, 7 meses e 7 dias depois que eles se revoltaram contra Roboão, neto de Davi, para tomar o partido de Jeroboão Seu súdito, reconhecendo-o como rei Foi assim que aquele povo infeliz foi castigado por desprezar tanto a lei de Deus quanto a voz dos profetas, que tantas vezes haviam predito as desgraças em que eles cairiam se continuassem na impiedade Jeroboão foi o seu ímpio e infeliz autor, quando, ao subir ao trono, levou o povo, pelo seu exemplo, a idolatria e atraiu contra si a cólera de Deus, que o castigou como merecia O rei da Assíria fez então sentir o peso de suas armas a Assíria e a Fenícia Faz-se menção dele nos anais dos Tírios porque ele lhes fez guerra durante o reinado de Eluleu, seu rei, como narra Minandro na história dos Tírios, que foi traduzida para o grego Eis como ele fala Eluleu reinou 36 anos E os jitienses revoltaram-se, e ele partiu contra eles com uma esquadra e os reduziu à sua obediência O rei da Assíria enviou também um exército contra eles e apoderou-se de toda a Fenícia Tendo feito a paz, voltou ao seu país Pouco tempo depois, as cidades de Arsé, da antiga Tiro, e várias outras, quebraram o jugo dos Tírios para se entregar ao rei da Assíria Como os Tírios eram os únicos que não se queriam submeter a ele, enviou contra ele 60 navios, que os fenícios haviam equipado e nos quais havia 800 remadores Os Tírios foram com 12 navios ao encontro dessa frota, dispersaram-la, fizeram 500 prisioneiros e granjearam reputação de valentes por essa vitória O rei da Assíria regressou, mas deixou muitas tropas ao longo do rio e dos aquedutos, para impedir que os Tírios pudessem tirar água, o que, havendo-se prolongado por 5 anos, obrigou-os a cavar poços Encontramos isso nos anais dos Tírios, que é relativo a Salmaneser, rei da Assíria 410 Esses novos habitantes de Samaria, que se chamavam Xutienses, por razão que já explicamos, eram de 5 nações diferentes, tendo cada uma um Deus particular, e eles continuaram a adorá-los, como faziam em seu país Deus ficou tão irritado que lhes mandou uma terrível peste, para a qual não se encontrou remédio no país Eles foram então avisados por um oráculo que adorassem ao Deus verdadeiro e todo-poderoso, e ele os livraria Mandaram então pedir logo ao rei da Assíria que lhes mandasse alguns dos sacerdotes hebreus, que estavam prisioneiros O soberano concordou, e eles os instruíram na lei de Deus, prestaram-lhe as honras devidas, e logo a peste cessou Esses povos, a que os gregos chamam samaritanos, continuam ainda hoje na mesma religião E mudam com relação a nós segundo a diversidade dos tempos Pois, quando a nossa situação é boa, eles declaram que nos consideram irmãos, porque sendo uns e outros descendentes de José, temos a nossa origem no mesmo ramo Quando a sorte nos é contrária, eles dizem que não nos conhecem e que não são obrigados a nos amar, pois, vindo nós de um país tão afastado para se estabelecer naquele em que eles habitam, nada tem de comum conosco Mas é necessário deixarmos esse assunto para um outro momento, mais conveniente Vá direto à fonte Ouça mais em Ouça mais em